Lançado há pouco mais de dois anos, o JAC J6 passou por uma repaginada na linha 2014. E quer saber? Isso fez muito bem para a minivan. Mudanças na dianteira e na traseira deixaram o modelo mais harmonioso. Mas é no interior que está a cereja do bolo. O painel mudou completamente e só de olhar dá para perceber que está mais sofisticado. Guiar o JAC J6 da Ireland em sete lugares é agradável, porque a posição de dirigir é alta, confortável e garante uma boa visibilidade. Em relação ao desempenho, o motor do JAC J6 de 136 cavalos cumpre o seu papel, mas não é nada entusiasmante. O espaço interno é generoso. Já na terceira fileira, só as crianças vão bem. Os vacilos do JAC J6 são falta de câmbio automático, volante sem ajuste de profundidade, parte dianteira baixa que rasta em valetas, rampas de prédio e por aí vai. E os pontos positivos vão para o bom espaço interno, suspensão confortável e a lista de itens de série recheada. Assista mais testes no CarSale. Em 90 segundos você escolhe o seu carro. Assista mais testes no CarSale. Em 90 segundos você escolhe o seu carro. Assista mais testes no CarSale. Em 90 segundos você escolhe o seu carro.